Pessoal, boa tarde. Vamos falar sobre uma notícia muito triste que aconteceu na cidade de Socorro, em Santa Catarina, um atentado contra crianças em uma creche. Essa notícia foi sugerida pelo Ribamar Melhor Que o Messi, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, é uma notícia muito triste realmente, uma daquelas coisas que você não entende como que pode acontecer, por que essas pessoas fazem isso. Eu vou falar o que a gente já sabe do assunto e depois vou dar uma ideia, uma discussão do que eu acho sobre isso. A primeira coisa, o que aconteceu? A cidade de Socorro é uma cidade a 400 quilômetros de Florianópolis, então não é na capital, não é próximo, é uma cidade pequena e essa creche pró-infância, aquarela, é uma creche, uma escola para crianças, para crianças novas, chegou esse rapaz, um jovem de 18 anos armado com um facão, invadiu a creche e fez, até aqui se sabe, cinco vítimas, três crianças de até três anos, uma professora e uma auxiliar da creche. Algumas dessas pessoas morreram na hora, ali na própria creche, outras foram levadas para o hospital, mas não sobreviveram, mas teve mais gente ferida. A ideia, aparentemente, o que aconteceu foi que o rapaz queria fazer mesmo uma barbárie qualquer, queria fazer uma loucura qualquer e se suicidar. Saudades, então, tem uma população de nove mil pessoas, fica na região de Chapecó, em Santa Catarina. Segundo consta, o rapaz chegou por volta das dez horas da manhã, chegou de bicicleta na creche e atacou uma professora de 30 anos na entrada do prédio, acabou que a primeira pessoa que ela pegou foi justamente uma professora de 30 anos, ela tentou fugir, mas foi atingida por ele. Depois ele matou mais alguns alunos da creche e uma funcionária na sala. Felizmente, ele queria fazer mais vítimas, mas as outras professoras, percebendo, fecharam, trancaram as portas das salas para evitar que ele conseguisse fazer mais. Ele saiu da creche andando. Quando as pessoas próximas pegaram ele, seguraram ele, ele tentou se matar, mas não conseguiu se matar. Ou seja, o cara é tipicamente um covarde. Segundo a situação aqui, estão falando na entrevista da Band, que o prefeito da cidade de Chapecó diz que o jovem é de uma família conhecida da cidade e o ataque foi interrompido por populares. Então, é uma coisa que o jovem é conhecido lá. Cidade pequena, nove mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, a verdade é essa. Conseguiram segurar ele, aparentemente pode ter sido um surto repentino, ou se foi algo desses jovens de internet. Bom, é realmente uma coisa complicada o que vai seguir disso daí. Veja, é uma coisa que chega a ser impressionante. Impressionante, né? Assim, certamente se fosse com arma que ele tivesse feito isso, a gente já estaria vendo um escarcel enorme nisso pra tudo quanto é lado, porque certamente seria usado de forma muito direta pra essas campanhas contra armas. Como foi com um facão, existem duas coisas, né? Você pode ter certeza que vão tentar explorar a violência que é estimulada por Bolsonaro, vai ter certamente isso. Certamente vai ter isso. E por outro lado também, vão tentar colocar, vão minimizar o fato de ser uma arma e vão jogar pra parte de jogos. Vamos dizer que jogos na internet causam violência, esse tipo de coisa. É realmente uma coisa muito triste. Veja, no final das contas, é uma coisa sem sentido. Aparentemente o rapaz não tinha problema mental, talvez ele tenha tido um surto repentino, alguma coisa assim. Não se sabe. Evidentemente, parece que a polícia levou o computador dele. Então, enfim, vamos ver o que vai se descobrir disso daí. Mas, no final das contas, é uma coisa muito triste. No final das contas, realmente é algo extremamente chocante esse tipo de coisa. E isso mostra um ponto que nós libertários sempre apontamos muito aqui. Não é arma que mata pessoas. São as pessoas que matam pessoas. É uma tristeza realmente muito grande que existam pessoas malucas no mundo que queiram matar outras pessoas a troco de nada. Mas o fato dessas pessoas terem arma ou não terem arma não muda o fato. A pessoa faz a mesma loucura, mata do mesmo jeito. Se não tiver arma, vai fazer com facão. Ah, e se amanhã proibirem facão, vão fazer isso com garfo? Daqui a pouco tá igual o pessoal lá em Londres. Vocês sabem, Londres passou já uma lei de proibir facão e já estão falando em proibir garfo. Exatamente, porque adivinha? Já teve atentado com garfo. Meu amigo, não tem jeito. São as pessoas que são o problema. Não é o objeto usado pela pessoa. E outra coisa que é triste saber disso é esse negócio de tentarem associar isso à violência do jovem com os jogos. Não tem nenhuma correlação nisso. Existem milhões de pessoas que jogam jogos dos mais violentos possíveis. Eu adorava jogar Doom 2 na minha época. Joguei Doom pra caramba. Matei um monte de gente no jogo. Não me tornei violento. Como 99,99999% das pessoas não se tornam. O que torna uma pessoa dessas violentas são outros problemas. Qual o problema que é? A gente não sabe. Vamos ver o que aconteceu nisso daí. Ou seja, essa falsa... Ah, eu jogava Carmageddon pra caramba, mas nunca tropelei ninguém com carro intencionalmente. Eu juro pra vocês. Aliás, eu nunca tropelei ninguém de forma nenhuma. Nem intencionalmente, nem não intencionalmente. Mas, de qualquer forma, jogo não quer dizer isso. A quantidade enorme de pessoas que jogam joguinhos e não fazem nada de mais, não criam nenhuma dependência, nenhum problema mental. É enorme. Não tem essa ligação suposta. Fica sendo realmente... Isso acaba sendo aquele negócio... A conjugação de duas coisas. Primeiro, medo do novo. O pessoal que não está acostumado a jogar joguinho tem medo, não acha um absurdo esse negócio, coisa e tal. E junta isso com um outro mal muito grande, que é a ideia do político de... Ah, é o que nós podemos fazer, é isso. Então, vamos fazer isso. Ou seja, o político não tem como resolver esse tipo de problema. Mas aí ele fala... Ah, não. Mas o que a gente pode fazer é uma lei proibindo faca. Aqui no Rio é proibido faca. Não sei se vocês sabem. Não pode andar com faca na rua no Rio de Janeiro. É isso. Se for fazer um churrasco, meu amigo, se vira aí. Não tem como andar com faca, não. Por quê? Porque teve um caso aqui também, muito triste, alguns anos atrás, em que um médico estava andando de bicicleta na lagoa, e foi parado por um grupo de adolescentes. Não sei se queriam roubar a bicicleta dele, ou roubar dinheiro dele, mas o fato é que no final ele acabou sendo esfaqueado pelos meninos e morreu. Era um médico muito querido, uma pessoa muito conhecida. E aí, lógico, cai naquele negócio. Vai resolver o problema? Não. Mas o político tem aquela visão. Não é o que a gente pode fazer. E aí faz isso. Uma besteira. Uma coisa que não tem lógica nenhuma. Tem outras situações também que a gente encaixa nesse argumento aí também, tipo lockdown, na minha opinião, que é justamente a ideia do político. É o que a gente pode fazer é isso, e aí faz. Só que esse tipo de coisa, que você não tem uma ligação real com o problema, você não está ajudando em nada. Fazer aquela lei pode até dar algum conforto para a pessoa que foi vítima do problema. Pode ser, mas não resolve o problema. Cria problemas para o resto das pessoas do mundo. Então, realmente, é uma situação muito triste. Eu espero aí meus sentimentos para a família das pessoas envolvidas nisso daí lá em Santa Catarina. Caramba, é uma cidade pequena. Eu faço ideia como é que deve estar a cidade nesse momento. Realmente é uma coisa muito triste isso. Bom, vamos acompanhar o que vem disso daí, mas tenha certeza, como vai envolver político, não virá coisa boa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Vamos lá.